Voltamos com o AgroRecord e agora tem a tão esperada receita da fazenda. Essa é bem caseira, a moda casa da tia prendada. É, bolo de cenoura que já é uma tentação com pudim de chocolate. Preste atenção para fazer também aí na sua casa. Para o pudim de chocolate você vai precisar de 395 gramas de leite condensado, a mesma medida de leite líquido, 80 gramas de chocolate em pó 50% e 3 ovos. Para o bolo de cenoura você vai precisar de 240 ml de farinha de trigo, a mesma medida de leite, a mesma medida de açúcar, 120 ml de óleo de cozinha, 2 ovos, 170 gramas de cenoura e 7 gramas de fermento químico. Nós devemos caramelizar a forma. Então eu tenho aqui meu caramelo, eu vou pegar aqui a nossa forma, tá? É uma forma de pudim com o furo central. E eu vou começar aqui a nossa receita caramelizando primeiro a nossa forma. Esse caramelo aqui é um caramelo que eu já tenho pronto, tá? É calda normal, calda de caramelo normal para pudim. Vou colocar aqui os ovos, o leite, o nosso leite condensado. Bate por uns 5 minutinhos, tá? Se ficar grudado aqui você para um pouquinho, tira com uma espátula, tá bem? Eu sempre utilizo o chocolate em pó e indico esses 50%. Quanto mais natural, melhor a receita, né? Quanto mais, exatamente. Mais saudável, né? Lênin, como é que você sabe a consistência boa? Saber quanto que está no ponto certo? Você falou 5 minutinhos, mas é o ponto certo para que a pessoa possa estar... E aí quando você vê que ele está bem misturado, está uma mistura mesmo bem... Bem homogênea. Aí depois de bem batido, né? Nós vamos colocar na nossa forma caramelizada. Esse vai ser o pudim. Esse é o nosso pudim. Já está sendo colocado na forma. Exatamente. Agora nós vamos reservar esse nosso pudim e nós vamos preparar agora o nosso bolo de cenoura. Vamos lá. Aqui no liquidificador eu vou colocar 2 ovos. E a nossa cenoura. E hoje, quanto mais cenoura consumimos, melhor, né? Porque tem a vitamina, né? É, exatamente. Tem muita vitamina. Então esse bolo também é muito bom para a criançada, né? Porque a criançada adora um pudim, ainda mais sendo de chocolate. E aí de quebra já come lá a cenoura que vai no bolo, né? Bom demais. Exatamente. Bom, depois de batido então, agora é hora de preparar os... Nós vamos misturar os secos, né? Que é o açúcar e a farinha de trigo. Você falou que você usa o açúcar demerara, não é isso? Isso. Eu utilizo o açúcar do tipo demerara, né? Por conta das crianças e tal. Então ele é o açúcar mais saudável do que o açúcar branco. Mas se na sua casa tiver somente o açúcar branco, não tem problema nenhum, tá? Pode usar a mesma medida de açúcar branco. Tá certo. E aí agora eu vou misturar aqui o açúcar, a nossa farinha de trigo. E nós vamos misturar bastante aqui, tá? Os nossos secos, tá? Os nossos ingredientes secos. E aí você vai adicionando assim aos poucos, vai mexendo. Eu gosto de mexer também com esse aparelhinho aqui, que é um fuê, né? Quando você perceber que a massa já tá bem homogênea, olha só que massa bonita. Todos os ingredientes aqui já estão misturados, né? Bem unidos venceremos. Agora nós vamos entrar com o nosso fermento. Vou colocar aqui o fermento, pode colocar tudo de uma vez. Lene, essa receita, ela serve quantas fatias de bolo? Olha, ela dá pra servir com certeza em umas 10 fatias, tá? Dá pra vender uma fatia a quanto? Dá pra fazer uma fatia aí desse bolo até uns 6 reais, viu? 6 reais. A fatia. Esse aqui é aquele momento que as pessoas têm medo, né? Geralmente as pessoas que fazem bolo pudim, vai fazer bolo pudim pela primeira vez, têm muito medo, né? Porque o ingrediente aqui da nossa forma tá líquido, né? E aí você vai colocar um ingrediente mais intenso, né? É a minha dúvida. É, mas coloca, não tem problema nenhum, tá? Ele vai cair aqui na nossa forma e aí você pode ir girando assim, ó. Vai jogando, vai girando. Conforme ele vai assando, a massa vai subindo e separando. E se separando do pudim. Bom, então os nossos ingredientes já estão aqui, tanto do pudim quanto do bolo de cenoura, né? Como eu falei pra vocês anteriormente, a gente tem que assar ele em banho-maria como se fosse fazer um pudim, tá? Bom, então eu cobri aqui a nossa forma com papel alumínio, tá? Ah, sim. De preferência também você coloca a parte laminada pra dentro, tá? Que aí ele vai manter o calor. Bom, agora chegou aquela hora mais gostosa, né? Que é a hora da prova. Lenny, depois de uma hora e trinta, o nosso bolo pudim de cenoura com chocolate está pronto. Com certeza, está pronto. E agora é aquele momento de você comprovar que além de nutritivo, ele também é muito saboroso. Vou cortar aqui uma fatia pra você, tá? Olha essa consistência muito boa, viu? Muito bonita, chocolatezinho. Tá bem consistente, bonito, né? Ficou, olha o chocolate, a cenourinha, uma delícia. Tá bonito de se ver. Agora vamos provar. Olha, a consistência desse bolo tá uma delícia. Gostoso, a combinação perfeita, chocolate com cenoura. Com certeza, quem fizer esse bolo pra vender... Você compraria? Nossa, com certeza eu compraria essa fatia de bolo aqui a seis reais. Então é lucro certo, viu?